E eu queria saber, como lidar com não conseguir dormir? O que causa uma pessoa ter a insônia? O que é a insônia? Se ela é uma doença mesmo ou ela é só... Às vezes a pessoa não consegue dormir. A insônia, por incrível que pareça, é um transtorno mental. Ele é classificado lá, um transtorno de insônia. Então ele é um quadro psiquiátrico. Mas assim, o que quer dizer isso? A insônia é basicamente, a definição é uma insatisfação com a quantidade ou qualidade de sono. Na prática é assim, se você deita na cama, demora mais do que 30 minutos brigando com o travesseiro para pegar no sono. Ou se você dorme e acorda no meio da noite, demora mais do que 30 minutos para voltar. Ou acorda antes do horário programado, mais do que 30 minutos. Então, de qualquer forma, você fica na cama brigando contra o travesseiro para começar a manter o sono por mais do que 30 minutos. Ou você tem a sensação de acordar cansado, de ficar sonolento, sem disposição durante o seu dia. E isso acontece mais do que três vezes por semana. Então, dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono, sono não reparador. Três ou mais vezes por semana é insônia. É insônia, isso é o diagnóstico. Claro que tem que, obviamente, ter outros fatores. O diagnóstico, não faça o diagnóstico somente por aqui, mas isso é basicamente o critério diagnóstico de insônia. E a insônia, para você fazer o diagnóstico, ele é clínico. Você não precisa do exame que normalmente se pede e tem utilidade, que é a polisonografia. Que é aquele exame que você vai lá no centro, monitorizado, dorme lá, eles vão medindo as coisas. Lá, a qualidade do sono que você teve lá não quer dizer nada sobre a sua insônia. Porque ninguém vai ter uma noite super legal com um monte de cabos, sendo monitorizado. Não. A polisonografia é importante para diagnosticar a apneia do sono, narcolepsia. Pode ajudar na síndrome de pernas inquietas, que são outros quadros. A insônia é essa dificuldade em iniciar ou manter o sono ou acordar constantemente com a sensação de que você não dormiu nada, passou um caminhão em cima de você. E isso, claro, da sonolência, da falta de concentração, da irritabilidade. E se isso está acontecendo mais do que três vezes por semana, é insônia. Agora, todo mundo pode ter insônia em frente a um evento estressante. Então, começou a pandemia, você teve uma mudança de emprego, você teve um término de relacionamento, ou você se mudou junto com a sua esposa ali, é uma mudança. Enfim, qualquer mudança pode gerar isso. Então, se você tem esse quadro e isso está durando um mês, você pode, você deve, aliás, tratar com técnicas de higiene de sono, que são essas que você vê por aí, celular, café. Como que é a higiene do sono? Higiene do sono são bons hábitos para não estragar o seu sono. Basicamente isso. De uma forma simples, isso você acha em qualquer site, qualquer lugar, é isso, né? Normalmente que o pessoal orienta e não está errado, não. Seria mais ou menos igual a higiene bucal. Escove o dente. Então, a ideia seria evitar luminosidade cerca de 90 ou 60 minutos antes do horário de dormir, você evitar coisas estimulantes no período da tarde. Então, por exemplo, cafeína, tentar dar um horário de pelo menos 6 horas antes do horário que você vai dormir para tomar a última dose de café. Não evitar fazer atividade física intensa logo antes de dormir. Atividade física é ótima, excelente. Algumas pessoas não vão ter problema nenhum, mas uma parte das pessoas vai ficar muito agitada e demorar um tempo para relaxar. A questão de deixar o quarto fresco, com uma temperatura amena, isso ajuda. A questão do celular, quanto mais você consegue evitar pelo menos uma hora antes. Você poder tomar um banho morno, mais um banho morno e depois ir para um ambiente frio, isso tende a ajudar. São coisas que são boas práticas de sono. E isso tem, claro, tem várias por aí. Normalmente todas elas estão corretas e isso é importante. E se é um quadro agudo, menos do que um mês, a ideia é que isso possivelmente vai te ajudar. Agora, se a insônia está durando mais do que 3 meses, a gente chama de um transtorno de insônia crônico. Por quê? Porque a gente dá nomes muito ruins, seria bom ter um nome bom. Mas o nome, na verdade o que importa é, porque com isso a gente vai mudar o tratamento. No fundo é isso que importa. Porque aí nesse processo, isso é estudado basicamente porque é observado, outros mecanismos entram em ação que mantém você com insônia. Então, mesmo depois de um momento estressante, mas se isso se torna uma questão frequente, 3 vezes por semana por mais do que 3 meses, é como se a insônia se torna um hábito. E aí, ela tende a se perpetuar mesmo que o evento estressante esteja passado. E isso é importante porque, mas eu estou ansioso, mas agora eu já não estou mais tão ansioso, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu acordo de madrugada, às 3 da manhã, às 4 da manhã e não pego no sono. Mas o que acontece? Sim, porque o sono não é regulado só pelo estresse. Bom, enfim, isso de uma forma bastante simples, isso tem no meu canal, mas isso é algo assim, bastante consensual. Porque são basicamente ali 4 mecanismos que regulam o sono. O primeiro é o alerta mental. Então, a mente muito agitada à noite, ela vai fazer com que seja mais difícil você dormir. Você tem que estar com a mente calma. Então, a ansiedade, ela aumenta o alerta mental. Não só a ansiedade, você ficar olhando a tela do celular, fazendo planilha, trabalhando, discutindo. Logo antes de dormir, qualquer atividade mental intensa, ela vai fazer com que você demore mais para desligar. Então, a nossa mente, ela não é um interruptor. Ela é uma coisa que vai devagarinho assim. Então, esse hiperalerta é um dos fatores que regula. Mas tem outros. Tem um outro que chama apetite de sono ou pressão de sono. Que é basicamente o quanto tempo você está acordado. Quanto mais tempo acordado, tem uma substância chamada adenosina que ela vai se acumulando. Quanto mais tempo acordado, mais acumula essa substância e chega uma hora que você dorme. Então, tem essa pressão de sono, que é o tempo que você está acordado. Tem um outro fator que é o relógio biológico ou ritmo circadiano. Que vai falar quando você tem que dormir e quando você tem que estar alerta. E isso é regulado. Um dos marcadores é a melatonina. A melatonina é um regulador do relógio biológico. Ela não é um hormônio para sono, uma substância para sono. Ela vai dizer quando você tem que dormir. E ela é regulada. O que regula o relógio biológico? Fora muito simples. Luz, temperatura e comida. Assim que a gente foi treinado. Assim que a gente basicamente evoluiu para ter isso. Então, o que que fala? Olha, hora de dormir. Escuro. Escuro aonde? Escuro na retina. Então, tem escuridão na retina. Isso vai fazer com que haja uma liberação ali de melatonina. E vai dar o sono. Por isso que, hoje em dia, a gente vai ter que se remoldar. Porque a gente tem muita luz à noite. Toda luz... TV, até TV, tudo isso. Toda luz. Celular. Toda luz. Principalmente a luz da frequência lá, da luz azul. Essa é a mais supressora de melatonina. Então, você colocar um filtro de luz azul ajuda. Mas, é claro, é melhor não ter. Porque tem as outras frequências de luz também. Então, todo celular tem. Eu acredito que é um negócio de modo noturno. Que fica meio amarelar, meio laranja a tela. É um filtro de luz azul. Tem o óculos também, que o pessoal coloca. Tem tela na TV de luz azul no computador. É bacana? É uma proteção a mais. Mas, assim, você ficar ali, né, olhando, mesmo que seja com filtro de luz azul, aquilo vai dificultar você a ter o horário para dormir. Então, a ideia é que isso, da luminosidade, você... Mas é aí que a gente foca muito na luz à noite. É importante isso. E é difícil. Isso é uma das coisas que faz com que o nosso sono seja bagunçado. Porque é um ambiente natural. Mas vamos ver o que a gente consegue. Agora, também, você tem um horário de luz durante o dia. Por quê? Porque a luz do sol, né, que é uma luz de 10 mil lux. Lux, isso é uma intensidade de luz. A luz de 10 mil lux, ela faz com que a melatonina vá embora. E uma parte delas é convertida em serotonina. Uma parte em dopamina. Então, existem esses dois mecanismos. Então, eu digo que o primeiro passo, se você está com dificuldade de tirar o celular, é você ter um horário só para acordar. Sempre. Independentemente do horário que você foi dormir. E isso é um erro que muita gente comete, que é o quê? Compensar no fim de semana. Sair à noite no fim de semana e vou dormir até tarde. É, e aí você está bagunçando de vez. Porque você não vai compensar numa noite, várias noites, que você está dormindo mal. Não tem como. Você não consegue. E você provavelmente vai desajustar o relógio biológico, você vai diminuir a adenosina e você vai ter uma insônia no domingo à noite. E aí vai começar de novo. Então, ter um horário para acordar, parece que é uma coisa, mas hoje eu posso dormir até tarde, não é uma boa ideia. E você vai acordar mais cansado, provavelmente. Por quê? Porque você recebeu menos luz do sol. Você não estava ali naquele sol da manhã, não teve essa produção. Então, não vai ser bom. Na verdade, então, é uma enganação isso. Então, resumindo. A gente falou de três fatores. A questão é o alerta mental. A mente não pode estar muito ligada. A questão do apetite de sono, você tem que estar muito tempo acordado para ter adenosina. Você tem que ter um relógio biológico, então, que vai à luz. A temperatura, no sentido de que é legal ter uma temperatura de uns 21 graus, 23 graus. Isso é o mais estudado. Claro. Se tiver ar-condicionado, sim, melhor. No ambiente, ele não pode estar muito quente. Temperaturas quentes tiram sono. Basicamente, isso é uma questão biológica. No meio do dia, a nossa temperatura tende a cair. A gente tem sono, às vezes, no meio do dia, normal. Tem a ver com alimentação também. Se a gente está muito tempo em jejum no começo, dá uma ligada. Depois, a gente vai ficar meio assim. Então, a ideia da alimentação, sem nada muito mágico, sem também fazer dietas incríveis, mas tentar evitar você comer alimentos que tenham carboidrato simples, farinha branca e massa. Ou muita gordura, uma hora e meia antes de dormir, pelo menos. Então, a ideia é que você coloque, mas também não fique em jejum. Por quê? Porque se você fica em jejum, você vai ficar depois oito, sete horas em jejum. Você vai dormir. O que pode acontecer? Pode acontecer de você ter uma hipoglicemia de madrugada. E que horas que costuma dar uma hipoglicemia? Quando existe uma alteração na insulina, que é mais ou menos ali umas três horas da manhã. E o que causa essa hipoglicemia? Se você está muito tempo em jejum. Porque tem um aumento, uma questão fisiológica do cortisol e da insulina. Isso todo mundo tem. Então, é importante que você tenha um limite de carboidrato ali para que não tenha essa queda. Porque quando tem hipoglicemia, qual é a primeira sensação que você tem quando começa a cair o nível de glicose? Você tem que estar com cardíaco. Você fica agitado. Você vai ficar com sono depois que é muito intenso. Mas no início, deixa o corpo agitado para você ir atrás de comida. Então, isso é um dos motivos. Não é só isso. Isso é um motivo inicial daquele horário lá que o pessoal fala do horário do diabo. Que é três, quatro da manhã. É porque tem essa oscilação. Quem é diabético e usa insulina canetinha, às vezes tem uma queda maior. Enfim, os endócrinos estudam isso. Mas isso é uma das explicações pela qual ficar muito tempo em jejum não é bom. Mas também você comer uma refeição muito pesada, você vai ficar muito alerta. Então, o ideal é comer, por exemplo, um iogurte com uma torrada integral, se você puder. Ou uma fruta com uma proteína. Você misturar uma proteína com uma fruta, uma torrada, a proteína dá uma segurada. Isso, em geral, é uma coisa que ajuda. Claro, não é só isso, tem outras questões, mas isso seria uma dica. E, perfeito, então tem a questão do relógio biológico, tem a questão do apetite de sono, do hiperalerta. E aí tem uma aqui, que esse, em geral, é um que ele é muito forte. As pessoas não ficam atentas e a grande parte das pessoas não faz, às vezes, vários tratamentos. Mas isso daqui é muito poderoso. Que é, você precisa estar condicionado para dormir à noite no seu quarto. Como assim? Como assim, né? O condicionamento. O condicionamento é, basicamente, uma coisa que todo mundo tem, né? A gente já ouviu aquele negócio lá do Pavlov e todo mundo tem isso, né? Então, se a gente pareia estímulos por um tempo, o nosso corpo vai liberando sinais automáticos na presença desse estímulo. Então, se você, aquela questão lá da campainhazinha, né? Se você, do cachorro lá do Pavlov, enfim. Se você, tá lá, coloca uma carne e toca uma campainha, o cachorro saliva, carne, campainha, carne, campainha, carne, campainha. Chega uma hora, tira a carne e coloca a campainha e ele saliva também. A gente tem isso, né? Eu, por exemplo, todo mundo, né? Acho que tem... Por que eu tenho vontade de ir no banheiro quando eu tô no elevador subindo em casa, né? Porque ali é um ambiente de relaxamento. Eu parei isso. Por que tem aula que eu só adivinho o professor da sono? Porque a gente vai pareando. O que vai repetindo, isso vai ensinando pra gente. A gente fica condicionado. E isso ocorre, assim, com tudo. A gente fica condicionado a ter lugares onde eu tô mais alerta, lugares que eu tô menos alerta. Pessoas chatas, elas já dão aquele desânimo e fica meio assim, né? Ali, a gente tem isso. E a gente fica condicionado a ficar acordado na nossa cama, no nosso quarto. Então, a gente fica condicionado a ter insônia. Se você acorda às três horas da manhã e fica lá brigando pra dormir durante várias noites, o seu cérebro vai condicionar que aquele horário é um horário de ficar alerta, porque tem briga. Ele acostuma, entre aspas. E isso acontece sem que você queira, não precisa estar ansioso assim. Não tem como. E você acorda. Então, depois de um tempo, você começa a acordar. No mesmo horário. Ou você começa a deitar. Enfim, muita gente teve isso. É normal na insônia, né? Condicionada. Isso é característica fundamental. Você tem sono no sofá. Você tem sono dirigindo. Você tem sono quando você tá chegando em casa. Você deita na cama e o olho abre. Você deita no travesseiro e você não tem mais sono. Ou então você dorme, por exemplo, quando você viaja. Ou você dorme em outro quarto ali. Mas quando vai deitar, você não consegue. Na sua cama. Mas aí como é que faz, então, pra recondicionar isso? Isso, isso. Pra o seu cérebro entender o diferente. Exatamente, é isso. Ou seja, se tem essa insônia crônica, fazer só higiene de sono não funciona. É importante só entender, porque se não você tenta. Ah, mas não funciona nunca. Meu Deus, não sei o que. Tem que tomar remédio, não sei o que. Então, insônia é um quadro que não se trata com remédios. Não tem remédio que imita um sono natural. O sono, ele tem várias fases. Ele é responsável pela memória, pela imunidade. Pelo ganho de massa muscular, GH, produzido na insônia, testosterona também, à noite. Então, tem várias funções que são importantes. Ele filtra toxinas e proteínas, muitas delas que estão associadas a Alzheimer. Enfim, o sono, ele tem um efeito importantíssimo. E o que mais cursa com falta de atenção, ou seja, o hábito que você pode fazer, que mais vai deixar você desatento, e isso foi testado. Entre tomar calmante, fumar maconha e uma noite sem dormir. Todos eles são péssimos para concentração. Mas uma noite sem dormir é pior. Então, a ideia é que o sono é um processo muito importante. Então, é só para entender, porque você tratar como remédio, o remédio, ele não consegue fazer com que as fases do sono sejam iguais no sono natural. Os calmantes, os bens diazepínicos, eles são bons, mas eles inibem, por exemplo, o sono REM. Então, você não vai ter memória, você não vai ter um sono de qualidade. Às vezes, você vai ter que usar no início, mas ele nunca é um tratamento. Ele tem que ser usado por três, quatro semanas no máximo. Então, tratamento padrão ouro, isso assim, acredito que muita gente já falou, porque assim, não tem dúvidas. É a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ah, mas de novo, TCC? TCC quer dizer treino de comportamento e de pensamento. Então, é uma musculação, só que é uma musculação para tratar esses elementos, principalmente para a insônia condicionada. Então, você vai fazer um recondicionamento. Tem um método e esse método, enfim, tem os nomes, mas precisa ser feito de uma forma, entender que não é num dia, mas também não é em meses, são em alguns dias. Porque provavelmente você ficou com a insônia durante meses ou anos. Você vai precisar fazer um recondicionamento, mas a boa ideia é que assim, uma vez que você faz isso, melhora o sono e aí você consegue refazer, regular, independentemente do estresse que aconteça. Então, você fica resiliente para outros momentos de insônia. E a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é a TCCI, que é diferente da ansiedade, diferente da depressão, ele é um método, assim, um dos métodos não medicamentosos mais eficientes que tem para tratamento de insônia. Funciona muito, funciona você fazendo na sua casa online, funciona aplicativo, funciona você fazendo com livro de autoajuda. O importante é você entender, ter um guia e fazer. Então, tem aplicativos, eu, por exemplo, não é o único, eu tenho um treinamento online que é a questão da TCCI, que tem lá os passos, mas tem outros programas no mundo inteiro e falam, olha, isso daqui você vai tratar com isso. Como que chama o seu? O meu chama Programa Sono Pleno, que basicamente é um TCCI online. Pô, legal isso. É legal. Vou falar, Vê. É, podem ver, mas eu vou ser bem sincero, tem vários, assim, isso é muito estudado. Claro, tem o meu que eu peguei e coloquei isso, enfim, da forma como eu acredito ser mais didática. E isso é o método que mais funciona, tanto para que você durma, quanto também para que você consiga desmamar o remédio e continuar dormindo. Porque se não, tudo bem, o rivotril, o frontal, o diazepô, é gostoso, é gostoso, mas depois de um tempo você vai perder o efeito com ele e você vai continuar acordando cansado. Por quê? Porque você não está dormindo na profundidade adequada. Só que aí você tenta tirar, se você tira errado, você vai ter abstinência. Só que aí você vai tirando direitinho, o que acontece? Volta, tem insônia. E aí parece que eu não tenho saída. Então, não estou dizendo para você diminuir o remédio sem falar com o seu médico. Mas se você não toma remédio, esse tratamento é muito eficaz. É 80%, 90% de eficácia. E é um tratamento que previne recaídas. A ideia é que se você tem, você toma a medicação com o seu médico. Mas se você fizer, você começa aí uma, duas semanas junto com o programa de desmame, é o método que mais ajuda as pessoas a desmamarem o remédio e ficarem dormindo bem. E tirar o remédio e dormir mal também, isso eu acho que todo mundo consegue, né? Mas a ideia é isso que mais facilita a pessoa ter sucesso no desmame, por exemplo, de benzodiazepínicos. Então, a TCCI é um negócio que é um padrão ouro e é um método que ninguém tem dúvida. É uma coisa muito estudada. E é por isso que eu falei no início, a ideia é que a gente está estudando métodos que conseguem a pessoa melhorar, mas melhorar de uma forma sustentável, um tratamento que ela faça com a mesma eficácia do que seria com o psicólogo. E isso é estudado. Você pegar um psicólogo que orienta você e você fazer online, não precisa fazer, né? Porque, de fato, a TCC com psicólogo é muito prática. É a mesma eficácia. Existem estudos mostrando que o online é mais eficaz porque a pessoa consegue ter mais acesso aos conteúdos, enfim. É a mesma eficácia. Então, isso é algo que é extremamente eficaz, a gente não tem dúvidas, mas muita pessoa confunde, por exemplo, a TCCI com higiene do sono. Fala, pô, mas já fiz isso. Mas não é só isso, né? Não, é o principal elemento da TCCI, porque tem uma parte de pensamentos, em que a gente tem técnicas cognitivas para os pensamentos. Agora, o mais poderoso é uma terapia que se chama terapia de restrição de tempo na cama, que você vai despareando a cama com acordar. Você vai pareando a cama, o quarto com o sono. Isso é o método mais eficiente. E uma outra que é a terapia de controle de estímulos, que você tira todos os estímulos que dizem para o seu cérebro que o sono ou a noite é um lugar para você ficar ansioso. Porque ele está entendendo isso. Você já fica preparado para ter briga à noite. Briga com você mesmo. Então, a ideia aqui é terapia de controle de estímulos e a terapia de restrição de tempo na cama. Esses são os dois elementos chaves da TCCI. Aí tem a parte cognitiva e tem a parte de higiene de sono também. Mas essa parte de higiene de sono, ela não vai dar conta. Para quem tem a crônica que você tinha falado. Mais do que três meses. Por exemplo, se a pessoa tem ansiedade e insônia, como é comum. E a insônia é o principal fator de risco para a depressão, por exemplo. É comum que venha os dois, 80% vai estar junto. Aí fala, eu preciso parar de ficar ansioso para melhorar a insônia. Pode ser que seja. Pode ser que às vezes não. Pode ser que às vezes você não está ansioso, mas o seu cérebro está condicionado a ficar acordado. Não tem problema. Você vai colocar os dois. É só importante... E às vezes quando a ansiedade é muito leve, tratando a insônia já melhora a ansiedade. Mas não necessariamente. Então, só para entender, porque senão a gente entra... É mágica? Não. Ela não demora muito. É muito mais rápido, por exemplo, do que... Quanto tempo demora a TCCI? Olha, média seis semanas. Quatro a seis semanas. Quanto demora o antidepressivo para fazer efeito? Quatro a seis semanas. Sendo que no começo normalmente ele piora. Quem já tomou Prozac, floxetina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, todos eles demoram quatro a seis semanas no começo dá mais efeito colateral. Então, isso é algo que é extremamente eficaz. Não quer dizer que é uma panaceia. Não quer dizer que cura tudo. Não quer dizer que não tem quadros que a gente vai precisar ter uma arma, digamos, biológica complementar melhor. Mas isso, com certeza, é um dos mecanismos que mais funciona para todo mundo que tem problemas de sono. E aí, assim, ah, mas eu tenho a apneia do sono. Será que não pode ser porque eu ronco? É, isso é importante entender. Que assim, a apneia do sono, a gente vê na polisonografia, mas a apneia do sono não é insônia. Porque na apneia o ar para de passar do nariz, na laringe, ali para o pulmão, ele colaba. Só que você não percebe. Você tem micro despertares. Isso só é importante porque também, às vezes, você está tratando e você não entendeu. E eu sei que é difícil. Por quê? Porque isso é bastante claro, mas nem sempre tem essa comunicação tão fácil porque os nomes são difíceis. Às vezes, os médicos falam de uma forma não clara. Então, a pessoa, na apneia, ela não acorda. Ela só prejudica a qualidade de sono dela por causa dessas acordadinhas. E a apneia se vê na polisonografia. Agora, se você faz a polisonografia e aí você está vendo a qualidade do sono que você teve lá, isso não é informação, né? Por quê? Porque, obviamente, não foi boa a qualidade do sono você dormindo lá. Mas se você tem essa dificuldade, né? Deita na cama, demora para pegar no sono, acorda de madrugada, demora para voltar, acorda antes da hora, não dorme mais ou está acordando sempre com o corpo ali moído, possivelmente tem uma insônia aí e o tratamento é esse. A terapia cognitivo-comportamental para a insônia é muito eficaz. Só que a ideia é que precisa ser feito. Não precisa ser rápido, não precisa ser perfeito, mas é como se fosse uma musculação para o cérebro reaprender a dormir. Porque dormir a gente nasce sabendo. Então, a gente precisa reaprender.